Amigo DJ, olha o caô Amigo DJ, olha o caô Sabe a vizinha, ela engravidou Sabe a vizinha, ela engravidou Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Só porque naquele dia a camisinha estourou Foi pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Relaxa, fica tranquila DJ Danzinho tá tocando DJ Danzinho, pequeno no tamanho E gigante no talento Amigo DJ, olha o caô Amigo DJ, olha o caô Sabe a vizinha, ela engravidou Sabe a vizinha, ela engravidou Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Relaxa, fica tranquila Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Só porque naquele dia a camisinha estourou Foi pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Fof, pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Foi o tal de pof, 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 pof Na pepe aqui no popô Relaxa, fica tranquila DJ Danzinho tá tocando DJ Danzinho, pequeno no tamanho E gigante no talento Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tchau, tchau.